A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 32 a 45 Naquele tempo os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com batismos que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Escolher o caminho do serviço. Escolher a disponibilidade. Nosso Senhor assusta os seus discípulos porque ele fala de morte, fala de sofrimento, fala de cruz, fala de escolher o último lugar, fala de servir. Será que Nosso Senhor quer as coisas sempre assim conosco? É, a verdade é que a alegria verdadeira vem de você escolher o lugar do serviço, da simplicidade, da disponibilidade. A escolha é nossa. Se você quer apenas escolher a concorrência, o poder, passar por cima dos outros, pisar na cabeça dos outros. Você pode até conseguir. Depois sentirá uma frustração terrível porque não fomos feitos para isso. Fomos feitos para amar e para servir. Para dar a vida uns pelos outros. É a palavra de vida eterna. Fomos feitos para amar e para servir. Fomos feitos para amar e para servir. Fomos feitos para amar e para servir. Fomos feitos para amar e para servir.